Cantemos o Hino a São João Evangelista 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 De Jesus, o mais amado Santo João, que vale o Senhor De Jesus, o mais amado Nasce a lei, é o Senhor Nosso pai, é o mais amado Nasce a lei, é o Senhor Nosso pai, é o mais amado Santo João, que vale o Senhor Filho e os pés da Santa Cruz Santo João, que vale o Senhor Filho e os pés da Santa Cruz Recebeste como o Pai Maria, Mãe de Jesus Recebeste como o Pai Maria, Mãe de Jesus São João, evangelista Escritor, muito inspirado São João, evangelista Escritor, muito inspirado O Pai, é o Senhor A Mãe de Jesus É o Senhor Que vale o Senhor A Mãe de Jesus São João, evangelista E o Senhor São João, evangelista Amém. Amém.